Aqui meu WhatsApp, viu? Certo. Pra não ficar... Concentrado em mensagem. Qualquer coisa eu vou deixar aqui. Aí eu volto de novo. Ok. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui em mais um dia. De ECMAT, enquanto Cajazeirense, de matemática. E hoje, dando início às nossas atividades, durante a manhã, a gente tem as rodas de conversa, das 8 às 10 horas. E aí, nessa roda, especificamente, a gente vai estar debatendo a educação matemática crítica. E na oportunidade vai estar conosco, já está conosco o professor doutor Silvânio de Andrade, ele que é graduado em matemática, licenciatura pela Universidade de Setembro, Federal de Sergipe, mestre em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Rio Claro, e doutor em educação, com a fazenda em ciências e matemática, pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche no exterior, na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. É professor na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, atuando na graduação, no curso de licenciatura em matemática, e na pós-graduação, como docente permanente no PPG100, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, que conta com mestrado acadêmico, mestrado profissional, e doutorado profissional, aprovado em 2019, e no doutorado Renoem, aprovado em 2020. Entre os seus temas de pesquisa e educação, ou de pesquisa e orientação, está a educação matemática crítica e pós-crítica, que é o tema que vai ser explorado na nossa roda de conversa de hoje. Então, ao professor Silvânio, as nossas boas-vindas, e aí eu passo a palavra para o professor Silvânio, que vai estar discussando, debatendo com a gente sobre esse tema. Então, fique à vontade, professor. A fala é sua. Ok. Eu vou estar compartilhando aqui. Eu vou, inclusive, começar a fala pelo meu último slide, que é o que eu pensei que ia ser o começo. Apresentação. Configurar. Está aí a tela inteira, Jair? Ainda não. Não, não está aparecendo, não. Ainda não. Ah, é porque... Espera aí, eu só abri o negócio aqui para mim. Essas coisas online me doidecem. Então, espera aí. Apresentar agora. Acho que agora vai. Agora já saiu alguma coisa, né? E agora? Pronto, agora está. Estamos vendo. Está aí. ECHMAT e FPB 2021. Matemática, educação matemática crítica. Como é uma roda de conversa, eu não pensei fazer, assim, uma fala, toda uma fala dirigida, como às vezes a gente faz. Aí eu pensei, está trazendo algumas situações, reflexões e até atividade para que a gente pense o que é que a gente fala de matemática crítica, de educação matemática crítica, né? Então, eu posso ter tanto uma educação matemática crítica como uma matemática crítica. Para eu pensar uma educação matemática crítica, pressupõe também que eu tenha uma perspectiva de matemática crítica. Uma das primeiras reflexões que a gente coloca, né? Que quando a gente coloca aí matemática crítica, né? A gente vai primeiro pensar que o conhecimento matemático, ele é uma construção humana, né? Que a matemática, ela está presente no mundo e ela é produto desse mundo, né? Dessa construção humana, né? Então, por exemplo, a gente pensa todo o conhecimento matemático que a gente tem na economia, por exemplo, no imposto de renda, né? Então, de repente, por uma razão ou outra, se muda a fórmula de calcular esse imposto de renda, você já tem outros significados. Vocês viram aí na pandemia, né? Que é principalmente o ano passado e também esse ano. Então, à medida que os dados da... que a pandemia se agravava, né? E a gente não tinha por parte do governo federal e não tem até hoje, né? Então, uma responsabilidade, um compromisso ético, político, né? Com a saúde do brasileiro, por isso nós temos aí mais de 600 mil mortes. Então, isso é muito agravante e muitas dessas mortes foram justamente pela a devida falta de atenção e cuidado. Então, eu não sei se vocês lembram que quando o ano passado os números da pandemia começou a aumentar, né? Se agravar, quando entrou o terceiro ministro da da saúde, foi mudada a fórmula de apresentação e dos cálculos da pandemia, uma das vezes se exigia mais dados, né? Para se fazer o registro do óbito que tinha uma intenção explícita, né? De camuflar aqueles dados da pandemia. E tudo isso é feito com conhecimento matemático. Então, o conhecimento matemático ele é uma prática intencional, não é um conhecimento neutro, né? Quando começa a se pensar, né? Então, essa questão de dizer que a matemática é uma verdade absoluta, né? Dois mais dois é sempre quatro, não. Dois mais dois é quatro em diferentes contextos sócio-político econômico. então, vamos pensar um pouco isso. Então, a gente às vezes está ensinando conteúdos como geometria, né? Em conteúdos como geometria, o professor trabalha com focos, né? Como, por exemplo, medidas, áreas, e às vezes lá você está ensinando áreas de figuras, né? área de um retângulo, de um círculo, de diferentes figuras. E, ao mesmo tempo, a área trata-se de um espaço da vivência, né? Às vezes, então, a gente não discute, por exemplo, os espaços, enquanto, de repente, uma família, às vezes, de oito, dez pessoas mora ali num quarto de dez, doze, quinze metros, de repente, às vezes, duas pessoas moram num apartamento que é um andar inteiro do prédio, né? Então, as condições, por exemplo, no presídio, né? Então, de repente, imagine você fazer uma atividade onde, para que eu tenha... Imagine ficar ali vinte pessoas ou dez ou a quantidade estatística que normalmente fica de pessoas ali num presídio. Imagine você ter a experiência em grupo, com colegas, de ficar ali durante um dia naquele espaço, né? Então, o conhecimento matemático, ele não é um conhecimento neutro, né? E, e quando eu penso à educação matemática, crítica, né? Eu vou pensar um ensino de matemática, né? Uma perspectiva, por exemplo, pedagógica do conhecimento matemático e muito mais do que isso, de que eu vou olhar o conhecimento matemático nas suas dimensões sociopolítico-cultural, né? E aí, a gente vai falar que o conhecimento matemático, ele não é um conhecimento internalista, mas um conhecimento externalista. Então, isso são questões iniciais que, no debate, a gente pode estar aprofundando. Então, eu vou estar colocando aqui algumas questões para vocês estarem pensando. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, então, quando a gente pensa, né? Uma educação matemática crítica, uma matemática crítica, então, a gente tem que, é preciso pensar em questões como democracia, justiça social e direitos humanos, né? Então, eu vou ensinar matemática na perspectiva do desenvolvimento do pensamento crítico, quer dizer, onde eu vou desenvolver de fato o sentimento de indignação nesse mundo de injustiça para que eu possa me movimentar para um mundo, né? Onde a gente tem uma melhor distribuição de renda, né? Então, a gente vê um mundo, por exemplo, a gente pega a própria pandemia, ela escancarou mais do que nunca, né? A questão da injustiça social, né? Então, recentemente, não sei se vocês viram, uma reportagem, pessoas em Fortaleza, né? que espera o caminhão de lixo quando ia pegar o lixo de um supermercado e essas pessoas, elas estavam ali em busca de comida, filas de pessoas, né? Para comprar osso num supermercado, né? Então, a gente tem, quer dizer, o que é que a matemática tem a ver com isso, né? Então, nós aqui, enquanto estamos tendo o privilégio, né? De estar realizando essa palestra com internet, né? Então, por exemplo, nesse período de pandemia, né? Então, se houve uma defesa enorme pelo ensino remoto, né? Então, e foi uma alternativa emergencial para o momento, né? Mas, qual foi o compromisso que se teve do Estado, do governo brasileiro de garantir, né? Com que todos os estudantes desse país pudessem ter acesso, né? A uma internet digna, né? Os professores, eles tiveram as suas atividades ampliadas, sem condições dignas de salários, então, os professores tiveram que ampliar seus pacotes de internet, comprar produtos tecnológicos sem, inclusive, condições dignas de trabalho. Enquanto isso, né? Nas escolas de elite, os alunos tiveram todas as condições, né? De realização do ensino online emergencial, né? E quando a gente foi para a escola pública, principalmente, então, estatística mostra um grande abandono, inclusive, dos alunos. e aí a gente coloca algumas coisas para se pensar, né? Então, quando eu penso em educação matemática crítica, então, eu vou pensar que vida negra importa, eu vou estar lutando contra os ataques sucessivos, a ampliação de direitos e liberdade, lutar pelo direito à vida, né? Sem croquesia, lutar para que oprimidos, negros, indígenas, mulheres e trabalhadores possam alcançar dignidade na mãe terra, né? Então, por exemplo, a questão da legislação, né? A gente pega, às vezes, a legislação, a constituição, muitas leis, elas estão recheadas de dados matemáticos e nunca, por exemplo, a gente trabalhou em sala de aula, problemas envolvendo, por exemplo, o direito do consumidor, né? Entre outras coisas. Então, numa perspectiva freiriana, né? A gente vai dizer que a educação, ela será tão mais frena, quanto mais esteja sendo um ato de conhecimento, um ato político, um compromisso ético e uma experiência estética. Então, a educação, ela é sempre um ato político, pedagógico. A gente vê aí o movimento escola sem partido, que é um movimento político, né? Então, o movimento escola sem partido, ao contrário do que eles dizem, é justamente um movimento para enfrentar, né? Um único modelo de escola, um único modelo de pensamento. quando a gente pensa numa perspectiva democrática, pelo contrário, a gente vai pensar a escola como um espaço do debate, um espaço plural. Então, essas são questões gerais que eu estou discutindo. Então, aí eu vou, inclusive, colocar aqui, e aí, como vocês estão gravando, eu vou colocar na sequência três imagens que são desse texto aqui, né? Então, respeitando aqui os direitos autorais, né? Então, esse texto que chama Marcas inscritas nos muros da escola, imagens, educação e vidas precárias, os autores são antes Ferrari, Rune, Polato e Castro e Felipe Bastos. Então, aqui tem o link, né? Para que se possa acessar e também com o nome do texto, se consegue acessar o texto completo na internet. Mas, por exemplo, esse texto aqui, eu vou colocar três, então, aqui, ele tem uma margem nesse texto, né? Descendente de Kahn cruzado com os macacos, a origem da raça negra, né? Então, aí a gente vê aí uma pichação, né? Uma pichação pública, um muro que reforça, né? O preconceito contra o negro e isso vai ao mesmo tempo, né? A gente vê que esse preconceito não é individual, né? Então, ele acontece, né? Então, no momento que a gente vê uma pichação como essa, vai se colocando o negro numa posição inferior. Ao mesmo tempo, os nossos problemas de matemáticas em sala de aula, nos livros didáticos, dificilmente traz dados da cultura negra, certo? Então, por exemplo, quando a gente olha os livros didáticos, então, os problemas de matemática, as imagens que aparecem sempre são imagens que reforçam a cultura branca, as vozes do branco como classe dominante, né? Então, quando a gente, inclusive, muitas vezes aparece o negro, por exemplo, numa novela, num filme, sempre são em papéis considerado subalterno pela sociedade. Então, às vezes, o negro lá está na posição de uma empregada doméstica. Então, primeiro, a empregada doméstica também precisa ser respeitada nos seus direitos, né? Mas ela sempre é colocada na condição pela sociedade de um ser subalterno, né? E aí, quando aparece o negro, né? Então, é para reforçar que o negro só pode estar na sociedade, no lugar de subalterno, ele não pode estar numa posição de chefe, de coordenador. Então, ainda hoje, os espaços políticos, né? Do negro são espaços que ele tem mais dificuldade. ser um prefeito negro, ele vai ter mais resistência. O que é interessante nessa reportagem desse artigo da escola é que, na época, teve-se todo um movimento em favor da... é contra, né? Esse preconceito. Então, a própria escola tirou a fichação e, no mês seguinte, mandou. E a escola, ela teve atitudes dignas, como, por exemplo, houve reuniões na escola, os alunos, inclusive, pintaram o muro com grafite. Aí, num primeiro momento, a gente pensa, poxa, realmente, a escola, ela teve ações progressistas, né? ações que nós precisamos ter, ou seja, de combate ao racismo. Mas, quando a gente observa, né, a questão das vozes silenciadas na educação escolar, e, principalmente, nos livros de dados, de matemática, então, quem quiser, pega um livro de matemática de cada série, nem no sentido de uma pesquisa acadêmica, né? Mas, só um olhar a geral e tenta observar quais são as vozes que são dominantes nas suas imagens. Você vai ver que a cultura negra, ela não é uma voz que ela é dominante. quando ela está ali presente, ela aparece em papéis subalternos. Aí, por outro lado, essa mesma escola, né, ela traz gays são nojentos, a maioria tem AIDS. Então, veja quanto é preconceituoso, quanto coloca no papel de inferior essa pichação e a gente percebe como determinados grupos sociais, inclusive, no atual governo, que são políticas que acabam reforçando esse tipo de discriminação. Por outro lado, quando a gente olha os livros de matemática, os problemas que estão no livro de matemática e em outras áreas do conhecimento, ele reforça esse papel masculino feminino. Inclusive, eu já dei uma palestra no próprio Equimato, que eu tratei da questão e recentemente onde eu tratei inclusive de um problema de matemática que envolvia a questão do termo casal, e quando se fala casal nos livros de data matemática sempre entendido como se fosse o protótipo masculino. Agora, o que foi também nessa questão é que a escola ela que tinha desenvolvido uma série de ações para combater o racismo é essa mesma escola ela ela silenciou-se nessa questão. Ou seja, é que a gente também percebe quantas determinadas práticas elas são reforçadas que muitas vezes a escola ela fica tímida de ter uma política de resistência porque ela inclusive tem medo além de ser perseguida. Então, o ano passado mesmo teve uma dissertação do mestrado desenvolvida de forma crítica e que daí depois a dissertação da pessoa estava nas redes sociais. Então, às vezes, a escola ela ela fica temerosa até de trazer determinados temas e, pelo contrário, a gente entende que o papel da escola é justamente o pensamento crítico plural. Retomando aí uma reportagem do ano passado, direito à vida sem hipoproquisia. Então, a gente vê inclusive nas religiões, inclusive eu também sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa religiosa que eu tenho um olhar crítico. Então, a religião é para garantir a liberdade, não a privação, silenciar as vozes. Então, a gente então, de braços dados, dezenas de ditos religiosos fazem a oração em frente à unidade de saúde antes de tentar invadi-la, passando portas de brido à força, gritam assassino e rogam pela vida, querendo exigir que uma criança de 10 anos estuprada pelo rio termine de gestar um feto, mesmo que isso lhe custe a saúde. Então, esse fato aí foi um fato nacional, inclusive a criança de 10 anos ela correndo risco de vida, então, de repente, tinha esse movimento religioso e prófata e, às vezes, essas pessoas que fazem esses movimentos, não são capazes de amparar a vítima, são essas mesmas pessoas nas suas políticas como classe dominante que gera essa sociedade de excluído, então, às vezes, você está ali num restaurante almoçando e, de repente, está ali as crianças passando fome, então, a gente tem uma política uma política de exclução, certo? Aí a gente vê aqui todo o movimento que se teve no ano passado do George Freud, disse 20 vezes que não conseguia respirar. No Brasil teve aquele episódio do Carrefour e muitos outros episódios, então, a gente vê que, então, por exemplo, no Brasil, a gente vê a questão do que ninguém em princípio é racista, né, mas os fatos acontecem. E aí o que é que acontece? A gente não traz essas questões, esses debates para os diferentes problemas de matemática, tá certo? Então, menino de cinco anos que custava aos cuidados da patroa da mãe morre após cair do prédio. Após pagar fiança, patroa da mãe do menino que caiu do prédio em Recife é liberada, né? Então, então, essa fiança, né? Então, você vê quantos problemas de matemática você tem numa situação como essa aqui. Aqui foi, essas são atividades, inclusive, essa atividade aqui, eu trabalhei em disciplina, a gente foi até de uma reportagem, imigrantes em São Paulo ganham cinco centavos, né? Para confeccionar máscaras anti-COVID. Então, veja, cinco centavos, não é cinquenta centavos. Primeiro, ofereciam vinte centavos por peça, algumas semanas depois, baixaram para dez centavos. Agora, pagam apenas cinco centavos, é um valor que mal dá para cobrir os gastos, mas que a costureira Diana, 33, aceitou porque as outras encomendas pararam desde março e a família já devia três meses de aluguel. A organização que promove o trabalho digno no setor têxtil calcula que o pagamento justo para os trabalhadores deveria ser entre cinco e trinta vezes mais alto, ou seja, de cinquenta centavos a três por máscara, dependendo do modelo. Então, veja aí. E aí, a gente, como perspectiva pedagógica, didática, então, você tem várias perspectivas de estar trabalhando a educação matemática crítica em sala de aula. Eu não vou aqui estar detalhando, a gente trabalha numa perspectiva que nós chamamos de exploração, resolução, proposição contextual crítica de problemas, então, por isso que muitas vezes nós somos, inclusive, chamados para os dois debates, porque a gente, quando pensa a exploração de problemas, a gente está pensando o desenvolvimento de atividades matemáticas organizadas pedagogicamente numa perspectiva crítica, e a gente vai dizer que numa perspectiva crítica, o papel das atividades matemáticas e na perspectiva da resolução é interrogar as familiaridades do fazer matemática e das práticas cotidianas, então, aquilo que às vezes aparece tão familiar, então, a gente vê, por exemplo, na época de eleição, então, tantos dados estatísticos, gráficos, e às vezes as pessoas ficam até influenciadas por esses dados estatísticos, então, às vezes um candidato está ganhando na pesquisa 1%, então, no visual, mesmo que ele mantenha ali os dados numéricos até corretos, ele já trabalha a escala no visual, que traz uma impressão que ele está em bastante vantagem ao outro candidato, né, e também, às vezes, a gente nunca discute as pesquisas, né, qual a confiabilidade dessas pesquisas, qual o papel dessas pesquisas no sentido de influenciar os resultados, o que sempre se dá destaque ali aos candidatos que estão na frente, né, então, a gente disse que nessa perspectiva, né, a matemática, você vai ter o papel, né, desse fazer matemática e práticas cotidantes que possam surpreender, desarmar, perturbar os discursos ditos verdadeiros, absolutos e hegemônticos, é introduzir as perturbações no interior do debate, problematizando as práticas, desarticulando as familiaridades aceitas com análises densas e profundas sobre o presente ao educar com a matemática na busca de práticas emancipatórias de desassujeitamento, né, então, na verdade, quando eu penso numa perspectiva da matemática crítica, né, eu vou pensar em práticas emancipatórias de resistência e aí a gente vai dizer que numa perspectiva Foucaultiana, né, qual é o foco da crítica? É, essencialmente, né, a crítica é uma relação que amarra um ao outro, uns aos outros, o poder, a verdade e o sujeito, né, e a gente vai ter, que a gente vai dizer bem assim, se a governamentalização for realmente um movimento pelo qual se trata, na realidade mesma, de uma prática social, de sujeitar os indivíduos pelo mecanismo do poder, que invocam para si, uma verdadeira, então, diria, que a crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade. Então, a crítica será a arte da não-servidão voluntária, tá? Indocilidade refletida, a crítica terá essencialmente por função do desassujeitamento no jogo que poderia ser denominado em uma palavra de política de verdade. Então, quando a gente pensa, né, numa perspectiva de matemática crítica, de educação matemática crítica, o papel da crítica é justamente nos permitir desenvolver em nós uma arte da não-servidão voluntária, né? Então, por exemplo, a gente percebe na matemática a pouca prática do desenvolvimento do pensamento autônomo. Então, por exemplo, a aula de matemática ela é focada tanto na exposição do professor, tanto no conhecimento único do professor, tanto no modelo só de fazer matemática, que, e se vocês observarem, quando o professor dá uma lista de questões para os alunos resolverem, o aluno só tem certeza que aquela questão que ele resolveu, ela está correta se o professor afirmar que a questão está correta, ou se ele tiver lá a lista de respostas. Então, tanto é que quando os alunos, principalmente em disciplinas no ensino superior, como cálculo, então, o aluno está resolvendo a questão, quando ele vê que bateu com a resposta, ele já vai para outra questão, então, é como se fosse assim, uma servidão voluntária, ele nem tem uma reflexão sobre o próprio pensado, pensar que ele desenvolveu. Então, ele não é capaz, inclusive, de ele mesmo construir argumentos para justificar e defender aquela questão que se está certa ou errada, não é? Então, o professor vai chamar que é o paradigma do exercício na escola e que esse paradigma do exercício, ele acaba desenvolvendo o absolutismo burocrático, não é? Então, todo discurso é concentrado na palavra do professor, como se o professor fosse o único dono do saber, ele fosse o chefe, então, por isso, quando, nas nossas relações de trabalho, então, chefe é sempre a última palavra, ele é o juiz, ele não pode ser contrariado, tanto é que se num debate você coloca uma opinião contrária, às vezes, você pode ser até demitido, se for uma escola ou passar por um processo administrativo, então, porque nós não desenvolvemos no nosso ensino, na nossa prática pedagógica, questões de matemática que possa possibilitar desenvolver a arte da não servidão voluntária. E aí, a gente vai dizer que, numa perspectiva Foucaultiana, o papel do educador matemático crítico é o de perturbar as familiaridades, não é dizer para os outros o que eles devem pensar, mas é surpreender, desarmar, perturbar, é introduzir as perturbações no interior do debate, no plano dos discursos, então, o jogo é escapado de ser governado, cuidar de si, no jogo das lutas, ele tem o papel de problematizar, desarticularizar as familiaridades, aceita, fazer análises densas e profundas sobre o presente. Então, eu vou trazer daqui a pouco, daqui logo, logo a pouco, uma questão para a gente estar um pouco pensando sobre isso. Aí, nesse slide eu vou parar aqui, que eu vou trazer uma atividade, mas eu convido vocês para assistir um vídeo que foi, está no site da FEUSP, depois eu posso mandar, que foi, inclusive, uma palestra que eu dei o ano passado na Faculdade de Educação da USP, onde eu, inclusive, desenvolvo toda essa questão sobre a aula do professor Mário. Então, toda a palestra eu trago em detalhes o desenvolvimento dessa questão, e a palestra é justamente a questão de olhares críticos em educação matemática. Então, para complementar, aprofundar aqui a nossa fala, nessa palestra ela é justamente eu faço um desenvolvimento sobre essa questão. Eu vou agora mudar de slide aqui e vou trazer uma outra atividade aqui. Ok. Bom, então, eu vou ... Nossa, é... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... não vai dar aqui para apresentar tudo. Então, aquela questão que eu até tinha falado, né? Então, esse desenvolvimento da arte não voluntária, da questão da reflexão. Então, aqui, a gente, inclusive, em algumas disciplinas, já trabalhou essas questões, aqui são questões do conteúdo de porcentagem e eu vou me focar apenas em uma delas. e aí vocês vão um pouco se desce mais tempo. Aqui é uma questão que trata de um debate sobre o IBGE, as pesquisas do IBGE, mas para a nossa conversa aqui final, eu vou deixar essa questão aqui. por exemplo, aí vamos aqui para o parque, na época, vocês estão conseguindo, alguém me dar um feedback, ver a tela aí, tá boa? Tá sim, tá tudo ok. Então, então vamos pensar um pouco aí essa questão. Paulo, eu já coloquei ela até em outras palestras, mas não desenvolvi, né? E nesse restinho de tempo, eu deixaria algumas reflexões, inclusive matemáticas, para vocês. então, Paulo, gerente da loja Tudo de Graça, fez uma liquidação com os problemas de sua loja, no Dia das Mães. A liquidação anunciada era de 50%. Renata, uma funcionária dessa loja, disse que, na verdade, não houve liquidação, pois antes de anunciá-la, ela aumentou o preço de todos os produtos da loja, de modo que, se você calcular o desconto de 50%, a mercadoria passa a custar o mesmo valor que era antes da liquidação. Então, quantos por cento ele aumentou sobre cada produto da loja, né? Então, muitas vezes, aqui foi a questão, eu não sei se alguém aí, inclusive, teria uma resposta, pode colocar aí no chat, deixa eu ver como está o chat aí. Nessa questão aí, quem é que teria uma resposta? Pensem um pouquinho aí, até para vocês entenderem a questão um pouco. Não estou vendo nenhuma resposta aqui, minha filha. respondendo aqui, mostro, numa perspectiva fucultiana, o assujeitamento é justamente o desfazer, né? Então, o assujeitado é que é sinônimo de sujeitamento, né? E o desassujeitamento, né? É a ideia de eu tentar lutar, né? Quanto esse sujeito que se assujeita. Então, não é a mesma coisa. Bom, então, Paulo, gerente da loja, é tudo de graça, fez uma liquidação com os produtos de sua loja. No dia das mães, antes, a liquidação anunciada era de 50%. Então, Renata, uma funcionária dessa loja, disse que, na verdade, não houve liquidação, pois, antes de anunciá-la, ela aumentou o preço de todos os produtos da loja, de modo que, se você calcular o desconto de 50%, a mercadoria passa a custar o mesmo valor que era antes da liquidação. Quantos por cento ele aumentou sobre cada produto da loja, né? Como é que está aqui um tempo, então, se vocês observarem, ele aumentou aí a mercadoria em 100%. Então, vocês podem estar fazendo isso aritmeticamente por tentativa e erro, podem, inclusive, desenvolver isso algebricamente, né? E, então, se a mercadoria era 80%, por exemplo, ele passou para 160%, quando, de repente, ele dá os 50%, volta o 80%, né? tem muitas discussões aí que você faz na questão, né? Bom, aí, eu estou fazendo aqui uma síntese, né? Então, essa questão, ela revela, né? Um pouco, cálculo, um procedimento comum que ocorre no comércio, né? Então, é... Só que os problemas matemáticos sempre são problemas de calcular a porcentagem, né? A mercadoria custava tanto, teve um desconto, e quanto você pagou, né? Não são problemas que, às vezes, busca, por exemplo, tentar entender como é que esse conhecimento da porcentagem, ele é operado nas situações cotidianas, né? E eu vou, inclusive, descodificar isso com o próprio conhecimento matemático, né? Então, eu tenho... Isso, aqui a professora Alice respondeu. só que a questão, ela tem outro de... Aí, daqui, então, por exemplo, só nesse trecho da questão, a gente percebe que a prática matemática do professor numa atividade matemática é olhar a atividade como um exercício, né? Então, eu dou lá uma equação de segundo grau e eu pergunto, eu resolvo a equação de segundo grau e eu lá encontro as raízes, né? Daquela equação de segundo grau e eu coloco a resposta, né? Mas, por exemplo, que outras práticas eu posso estar pensando, inclusive, em torno desse cálculo, né? Então, às vezes, se você faz isso, o nível de compreensão da questão ela pode ser pode ser um nível que não seja tão profundo, né? Então, por exemplo, se ele tiver que remarcar essa essa mercadoria em 40%, e ele está usando aí o mesmo procedimento, né? Quanto é que ele teria que remarcar a mercadoria para quando der soldados 40%, a mercadoria retorne ao mesmo valor, né? Então, quando a gente trabalhou essa questão em sala de aula, o debate da questão ela foi expandida, né? Então, ela não ficou só, porque os 50% aí é até fácil de perceber, né? Muitas pessoas percebem e, às vezes, não percebem. Mas, imagina que a loja toda, né? vai fazer uma liquidação e ela remarcou, ela vai remarcar todos os seus produtos em 30%, né? Então, o quanto ela deve aí estar aumentando, né? Esse produto que quando ela remarcar, ele volta ao que era, né? Então, aí, eu penso em 30%, em 20%, então, se fosse 15%, né? E, ao mesmo tempo aí, a gente está explicitando, né? Tem, inclusive, textos, artigos sobre isso, como é que as lojas fazem, como é que o comércio faz, né? Então, tem toda, inclusive, a ótica da imagem, né? Então, às vezes, lá está uma liquidação de 70%, né? e, às vezes, quando você vai comprar, às vezes, você paga mais caro do que aquela de 30%, né? Então, veja, aí eu estou estudando, estou até entendendo um modus operandi de dominação do comércio, né? Entendeu? Então, o que é que isso implica, né? Mas, no cálculo, né? Inclusive, para entender o cálculo, né? Então, se fosse 20%, né? Se fosse 40%, né? Então, se a loja quer remarcar seus produtos em 30%, né? Quando remarcar é em 30%, qual é? Então, aí eu já deixo esse significado de cálculo. Mas aí eu ainda posso pensar mais essa questão do ponto de vista matemático, né? Eu posso... Quem quiser ir falar, pode falar. Então, matematicamente, quem ainda poderia pensar mais nessa questão? Não fiquem tímidos para falar, né? Eu sei, num debate assim, a gente fica mais tímido, né? Quem daria aí uma sugestão nesse debate aí, né? Não vou dar aqui resposta, deixando para vocês. Acho, professor, que a gente podia falar até da própria educação financeira que os pais dão aos alunos. a educação financeira da família no todo. A gente podia explorar e sair consumismo, alguma coisa assim e trabalhar nesse sentido aí também. Isso. Então, você teria a temática aqui da educação financeira, o desenvolvimento de como o capitalismo opera e matemática, matemática, matematicamente a questão, você poderia inclusive pensar, né? Então, se eu mudo, se eu vario o percentual, 20%, 40%, 50%, se eu faço uma variação também do valor, então, tem várias questões matemáticas em torno dessa questão. Poderia trabalhar juros no antepas você poderia ver. Aí eu vou agora passar um outro pedacinho aqui da questão com... Epa! Então, a questão é um diálogo, né? Então, a questão pergunta assim, qual a sua opinião sobre as atitudes de Paulo? Ele é uma pessoa honesta, aí, nos debates, quando a gente faz, muita gente diz que ele não é honesto, né? Ele está fazendo uma propaganda enganosa, mas tem tido outros debates também contrários, né? Tem gente que saiu, eu trabalhei recentemente essa questão na turma de prática de ensino, e de repente teve um aluno que ele partiu em defesa de Paulo, está certo? Em geral, as pessoas aqui não defendem Paulo, né? Então, teve um aluno que ele partiu em defesa de Paulo, ele falou, fez argumentos a favor de Paulo. A primeira pergunta, Paulo é o gerente ou ele é o dono da loja? Certo, aí a questão de, o que é que a questão diz, né? Ele é o gerente da loja. Pois é, aí se o patrão dele manda ele fazer isso, ele precisa do emprego, tem filho para sustentar, eu, na posição dele, eu faria. Certo, então, veja, a gente não fica muito, quando a gente pensa no olhar crítico, não fica muito no dualismo sim ou não, né? Então, a gente teve essa questão debatida, então, muitos alunos colocavam esse argumento, que Paulo era uma pessoa desonesta, então, quando o argumento foi aprofundando, aí se colocou também, às vezes, a condição, né, ali, do gerente, do empregado, é naquela condição de que ele é um ser subalterno, né, e ele é um ser subalterno onde ele tem poucas práticas de resistência, né, então, de repente, ele é obrigado a fazer isso, né, então, não dá para ser uma resposta só sim ou não, então, quem é Paulo, né, ele é um gerente, qual é a posição dele como gerente, o quanto como o quanto ele é, por exemplo, eu sei de um caso que a pessoa trabalhava numa loja, numa empresa, e a outra pessoa em posição superior disse que no mês seguinte ele teria que demitir uma das pessoas do setor dele, né, então, ele disse que não, ah, mas como é que eu vou fazer isso, né, aí a pessoa disse, se você não demitir vai ser você, né, então, ou seja, é um olhar mais complexo do objeto, né, aí vem um outro diálogo aqui, dona Beatriz comprou um cobertor por 70 reais antes da liquidação, quando ela viu o anúncio da liquidação na televisão, ela foi comprar mais um cobertor, chegando a loja, sem olhar o preço do cobertor, já foi pagando, pegando, né, e passando no caixa. A confusão começou quando ela entregou um cheque de 35 reais para a moça do caixa, pois esta disse que era 70 reais. Beatriz disse ao caixa, tem o desconto de 50% à vista. o caixa falou, sim, pois eu já calculei e dá 70 reais. Beatriz disse, isso é impossível, pois ontem eu comprei aqui um cobertor desses sem desconto e paguei 70 reais e hoje com desconto eu vou ter que pagar o mesmo valor, pois eu não pago. aí, numa questão como essa, a gente tenta discutir esse movimento, então, a questão, ela traz no seu contexto embutido vários fatos do cotidiano, então, às vezes, as pessoas no cotidiano, diante dos cálculos, elas são tipo robô, elas não pensam sobre aqueles cálculos, então, quantas pessoas já colocam ali na loja e vai pagando, mas, por exemplo, quando a gente às vezes trabalha essa questão, até em curso de formação de professores, a gente tenta aprofundar esse simplismo da questão, então, às vezes, o aluno fica assim, a questão Paulo foi honesto, não foi desonesto, e o aluno também, matematicamente, ele fica lá só no 100, no aumento do 100%, ele não pensa olhar a questão, ah, mas se, em vez de, se nesse mesmo 70 reais fosse 30%, quanto é que ele fazia para remarcar? Então, deixa eu descer mais um pouquinho, aí a questão termina aqui, ela fez a maior confusão com o gerente da loja, então, o gerente da loja deixou a levar o cobertor por 35 reais, mas ela não foi individualista, denunciou o fato das pessoas através de cartazes e jornais, mostrando que aquele desconto da loja era uma farsa. Qual a sua opinião sobre esse fato? Então, a questão ela permite, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando esse conhecimento matemático, então, ela tem uma ideia aqui central no conteúdo de porcentagem, e o conteúdo de porcentagem, ele é um conteúdo relativo, tem uma relação parte toda, quando eu falo 25%, é diferente quando eu falo 25 reais, é 25 em cada 100, então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender, isso em alunos da graduação, um dia desse numa aula, a aluna, você dizia bem assim, eu passo de 80 para 100, eu aumentei quanto? aí se calculava que era 25%, 25%, e eu venho de 100 para 80, então, o aluno respondia também 25%, ele não, porque eu tenho uma ideia central no conteúdo, que é o todo referência, né, então, só que eu trabalho esse todo referência, trazendo para o debate essa dimensão social do conhecimento, né, então, eu trouxe aqui um, trazendo a dimensão social do conhecimento, ou seja, eu não estou olhando o cálculo de porcentagem, ele, de forma internalista, dentro da própria matemática, mas eu estou olhando esse conteúdo na sua dimensão sociopolítica. Bom, gente, aqui diante do tempo, e daqui a 14 minutos eu tenho que sair, eu deixo esse pequeno espaço aí para para perguntas, né, para vocês. Então, a minha conversa aqui, e considerando que o evento é principalmente um evento de alunos da graduação, eu fiz uma fala inicial e querendo deixar essa mensagem, né, para que eu possa trabalhar matemática crítica na sala de aula, a minha ação pedagógica, ela não pode ser uma ação dentro da própria matemática, né, não pode ser uma ação onde eu dou um conteúdo matemático, defino aquele conteúdo e vou resolver exercício daquele conteúdo. Eu tenho que pensar como é que esses conteúdos matemáticos, eles são inseridos no mundo social. Isso também não significa que cada parte do conteúdo, você ali vai, você resolveu a equação, então, você tem uma parte também técnica ali do conteúdo, mas que essa parte técnica, ela vem ali de uma compreensão que me permite cada vez mais entender de forma crítica o mundo social. Estou aqui aberto à disposição de vocês, agora eu fico calado, e eu não sou de olhar para o chat, não, viu? Pronto, tem um questionamento aqui do Profissional 1, perguntando como se leva em consideração as crenças das pessoas? Ok, na minha peça, se vocês observarem ali a própria questão ali da, quando diz bem assim, que Beatriz, ela não foi individualista e fez protesto, então, outras pessoas podem entender que não precisava fazer um protesto, está certo? Então, levar as crenças das pessoas no sentido de respeitar o debate do outro, não é? Então, por exemplo, às vezes a gente tem... às vezes a gente até se chateia, não é? Então, por exemplo, às vezes você está no movimento e aí fulano não participou, não é? então, eu não quero que todo mundo participe igual, então, levar as crenças das pessoas no sentido de respeitar, agora, para o exercício de uma prática de educação matemática crítica, você precisa mudar a sua crença enquanto conhecimento matemático, não fica... Porque, senão, essa crença vai ser uma crença que eu falo para o outro e não dialogo com o outro. Quem é crítico sou eu, não é? Então, veja, a questão ali ela permite o debate, não é? Por exemplo, Paulo Freire, um dos últimos livros de Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, tem uma questão que ele fala do imediatamente vivido, não é? ele diz que é num medianamente vivido, num encontro com o outro que eu posso, inclusive, estar desenvolvendo novas possibilidades de ver o mundo, não é? E a crença, ela não muda de um momento para outro, não é? Entendeu? É toda uma construção e aí, nos cursos de formação de professores, eu desenvolvo, eu... eu defendo muito a ideia da questão da vivência pedagógica, então, por exemplo, já disse, mistificando aqui, não faz sentido um curso de, como prática de ensino, eu dou essa disciplina, é o professor só está, às vezes, que é uma crítica que se faz, o professor lá, o professor deu só texto na disciplina, não, esses textos são necessários, são importantes, mas você precisa ter experiências que dê corporificação a esses textos didáticos, então, a gente, às vezes, vê assim, é tanto na matemática pura, reproduzindo uma prática pedagógica absolutista, e às vezes, também, na educação matemática, essa prática absolutista, ela é reproduzida na forma como a disciplina também é apresentada, e aí, parece que, então, a questão da vivência, de você ser capaz de experimentar, de corporificar os pressupostos teóricos da teoria. Ok, mais algum debate aí? Não, se quiser falar, pode ficar à vontade, pode falar, não. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? É, quando é no Meet, é porque pode falar aí, pode gritar, pode xingar. Não, o Silvana acabou nesse, já no final do que ele está comentando agora, exatamente do que eu tinha questionado, porque é justamente isso, eu penso que o professor, ele pode estar em um desenvolvimento crítico, pensando em situações diferentes, querendo problematizar, trazer essa discussão que o Silvana apresentou, mas, mesmo assim, quando se vai trabalhar dessa forma, ainda tenha, a gente pode até esperar que o aluno vá seguir aquilo que a gente está pensando, e nem sempre é assim que funciona, então, o aluno, por mais que a gente apresente certas problematizações, ele tem as crenças e a vivência, o contexto de mundo dele, e podem não acreditar muito no que a gente coloca, então, isso, pega o rapaz lá, eu gostei do exemplo, quando fala da questão do gerente, porque se a maioria tende a achar que o cara é desonesto, mas tem um ou outro lá que acha que não, porque ele tem as crenças dele e a visão de mundo dele, então, a minha pergunta era nesse sentido, como é que a gente vai levar em consideração essas crenças? Eu tenho observado isso no sentido de estatística, por mais que você mostre dados, você apresenta lá as informações, mesmo assim, as pessoas parecem que teimam em acreditar que aquilo é aquilo e vão seguir, não, mas eu vi isso, sempre com um questionamento e não querem acreditar a acreditar naquele contexto. O Silvano, para mim, respondendo esse final aí, eu quero que eu chamo isso. Que aí é que também, né, é a questão do, de quando vai aprofundado, então, a gente tenta, às vezes, ter respostas fechadas, né, então, por isso que quando você pensa uma perspectiva da educação matemática crítica, ou da resolução de problemas com o meu trabalho, então, eu já tive aluno de fazer meu curso duas vezes e, de repente, às vezes, até usando uma mesma atividade, a aula não era a mesma, né, então, quando, inclusive, teve um período que eu, que eu, eu dava formação na Secretaria de Educação de Aracaju, do município de Aracaju, e foi um momento muito interessante, porque eu tinha muito apoio na equipe pedagógica, né, então, eu tinha apoio, era uma estrutura, uma estrutura bem legal, né, então, por exemplo, a gente começou, inclusive, discutindo um problema de divisão, a partir da época do salário do presidente da Petrobras, que era 25 mil reais, e aí, a gente começou a questão, o problema de divisão, a divisão lá nas séries iniciais, quais os diferentes significados da, é, 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 da divisão, né, e às vezes, por exemplo, tinha, tinha uma pessoa do setor pedagógico, e é uma equipe que até hoje eu tenho um bom relacionamento, que às vezes ela fazia o mesmo pulso, ela, às vezes, se carralava tanto, que era o mesmo pulso que eu estava dando, né, era o mesmo pulso ali, manhã, tarde, noite, e, de repente, ela dizia, olha, a aula foi totalmente diferente, tá entendendo? Porque, então, por isso que eu digo que numa perspectiva de exploração de problemas, então, o desenvolvimento da atividade matemática, ela vai justamente nessa perspectiva aí, é um desenvolvimento de aprofundamento e de colocar as minhas crenças e do outro, porque quando eu passo por um processo de problematização, tanto as minhas crenças como a do outro, ela é colocada em suspeição, em questionamento, então, quando você pega aí o problema da Beatriz, então, o primeiro julgamento, né, que se coloca é o julgamento da moral, né, então, então, por exemplo, é o julgamento da moral, né, então, por exemplo, ele está sendo desonesto, né, então, ele estava lá no bar, no restaurante e, de repente, teve uma coisa lá que não veio na conta, né, e ele não pagou, né, então, a gente vai muito pelo o julgamento da moral, né, então, que o julgamento, a moral, ela é diferente da ética, é bom que a gente entenda isso, né, então, a gente começa pela moral, ele roubou, ele não roubou, então, um aspa aqui, a gente aqui não está defendendo a corrupção, né, então, às vezes, faz-se o julgamento da moral justamente para manter a corrupção, né, então, você pega, então, quando, aí o gerente, né, então, aí você vai numa primeira análise, que ela é ingênua, né, aí você vai dizer, não, ele está errado, está aumentando, né, mas quais são as condições sócio-políticas que está sendo imposta a ele, né, então, primeiro, você tem uma política aí que é a política do capital, né, então, aí você tem um outro nível, né, então, você tem uma política de capital que o comércio na sua totalidade com pessoas ditas honestas e desonestas, né, que são ali honestas, que vão todo dia para a igreja, elas funcionam dessa mesma forma, está certo? E a noite pede perdão por ter feito isso, né, então, aí a questão, ela se aprofunda mais, porque eu entro aí nas dimensões do capital, então, para que isso não ocorra, eu tenho que pensar um sistema político onde essa política seja outra, né, então, por exemplo, na China lá, não estou defendendo nem China nem Estados Unidos, mas recentemente se tomou uma posição contra as plataformas educacionais, né, então, tem uma política diferente, então, aí eu aprofundo o nível de discussão e é na problematização das minhas crenças, né, que eu vou também tendo possibilidades da mudança, né, é a arte do cuidar de si. Ok, gente, então, eu vou responder bem rápido a Emilson, é o seguinte, você tem tudo para que, primeiro assim, a etnometemática, ela é uma grande fonte potencializadora para a educação matemática crítica, no momento que ela dá, traz vozes, né, aos sujeitos de diferentes culturas, culturas, inclusive, que foram marginalizadas, entretanto, nem todos os trabalhos de etnometemática, eles têm uma preocupação explícita com o olhar crítico, então, às vezes, são trabalhos que eles trazem a questão cultural fortemente, mas não tem essa preocupação, entendeu? Então, por exemplo, aquele livro Na Vida 10, Na Escola Zero, é um livro que tem muita questão do contexto cultural, mas não há, mas é olhado, muitas vezes, muitos trabalhos de etnometemática, só apenas nos aspectos cognitivos do conhecimento, não é olhado esse conhecimento numa questão crítica. Ok, gente, eu já tenho que terminar, Jair. Ok, professor, muitíssimo obrigado. Um beijo aí para todo mundo por esse momento aí e um forte abraço a todos. Nós que agradecemos, professor, muito obrigado. Concorda aí também com o Naum. Ok, um abraço aí. Um abraço. A gente está encerrando, não é? Bom, tchau.